Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando o tema claro lá dentro do aplicativo Wendernot Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo Wendernot aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou vir até aqui o meu perfil que fica aqui em cima do lado superior esquerdo que vai ter duas letrinhas Após isso aperto em configurações, dentro de configurações vou procurar pela opção que tem tema, aperto onde tem tema E em seguida você pode estar colocando tema escuro ou então tema padrão do sistema Vou colocar tema padrão do sistema, após isso aperto em reiniciar E em seguida já vai ter desativado o tema claro lá dentro do meu aplicativo Wendernot aqui no meu dispositivo É uma configuração super simples que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE